Zorg, é lá pra subir na torre, Zorg. Tá, então eu tô indo. Vai, Huara, vem aqui comigo, vai matar esse viado aí. Matar essa bicha aí. Ah, lá. Ah, Moker, você é muito ruim, velho. Oh, Moker! Moker! Moker, por que você é assim, Moker? Porque eu não... Ah, eu não posso perder a bolha. Nem eu, velho. Ai, velho. Moker, não fode com o rolê, Moker. De que houve, mano? Bora, galera. Um, dois, três, partiu, vai. Um, dois, três, partiu. Moker já tá com o tal arrombado nessas horas. Fala, galerinha do YouTube, Marecha Ramba aqui. Você vai morrer. Faleceu, faleceu, faleceu. Ah, eita porra, crota. Você é louco, cachoeira. Cadê o filho da puta aqui? Vou ter que colocar a bolha aqui, senão eu vou morrer. Quando você quiser, ô... Putos. Vai, 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 vai coisa. Aproveita, Huara. Tá com arma de luz, né, ô... Tô, como é que tá a espada aí? Vai, Huara, ajuda. Vai, dá sniper nele. Aí. Peraí que vai nascer cavaleiro aqui. Bora, galera. Peraí, peraí que nasce cavaleiro. Vai, vai, vai atirando, vai atirando, galera. Tá nascendo cavaleiro aqui, caramba. Oxe, os caras é foda. Vai, 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 galera. Vai, galera. O filho dele voltou. Vai, 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 vai. Ah, morri. Ah, o Marechal se mata, velho. Marechal, o que é que tinha assim, velho? Velho, porque tinha dois cavaleiros lá. Vocês é apressado na hora que pega a espada. Parece que pega a espada. Vai, mano. Caralho, louco. Mas só que caralho. Não é culpa minha. Eu tô com a espada e a espada vai acabar. Tá, Dark. Mas calma, velho. A gente vai dar uma espada só. Gente, nos amigos, os atores, vocês usaram o Flamengo e o Flamengo. É, cara, eu não posso gostar de outro jogo. Ah, o portador tá morrendo. Presta atenção, galera. Vai, falecendo do quê? Caralho, se eu não morrer antes, a gente consegue. Com licença, bacon. Porque tá foda. Bora. Vai, vai atirando no frota, caralho. Arma de luz aqui no meio. Vou botar. Ai, 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 ai. Calma, Dark. Calma, calma. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai, Dark. Mano, essa minha bazuca é muito boa. Vamos derrubar duas vezes, vai. Sai, Dark. Ah, não, parça. Não dá pra dar quatro assim, velho. Vai vir Ogra agora? O meio, vamos pra baixo. Ele tem que... Bom, tem que ficar oposto de mim, velho. Senão não dá. Não é mesmo. Eu preciso do cálice, eu preciso do cálice. Deixa eu ver se pelo menos eu tirei a metade daquele lazarento. Cadê? O lazarento. É, eu vou... Espera aí, gente. Vou botar uma bolha aqui, ó. Vou botar uma bolha de... Vocês não querem derrubar duas da próxima vez? Não dá. Não dá. Não dá. Não derruba a Ecorna de luz. Mas tenta, sabe por quê? Eu acho que eu consigo dar especial se derrubar duas vezes. Vamos tentar. É mesmo, é. Ó, aqui atrás, hein. Quando os ogros chegarem, eu vou fazer. A gente fez uma burrice. Boa, você poderia ficar um pouco mais pra trás pra me tranquilizar? Eu gosto da vida selvagem, cara. Poderia ser vida bandida. Vida bandida. Crazy life. Você poderia ter um pouquinho... Pra me tranquilizar? Ó, dá o crítico no ogro. Você vai ver, ele não mete a cabeça pra trás. Nossa, véi. O crítico meu tá dando 430. O meu dá 700. O meu dá 1980. Olha que insano esse duro de fusão do Zorg. 52. Peguei o Kali, isso que é RAPDEX, RAPDEX. Ai, que vilão. Que da hora. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vem pra trás. Vai morrer. Mano, olha a minha bazuca aqui, insana. Não deu nada disso. Ai. Ah, Zorg. Que que é assim? Ah, não, Zorg. Ah, não, Zorg. Ah, todo mundo morre, por que eu não posso morrer? Porque você é insano. Mas é porque eu tentei e eu achei que ele ia morrer, véi. Foi igual o lobo papai. Zorg, é uma arma verde isso daqui, véi. É, pois é. Ah, mano, eu vou desistir, véi. Não mata, não mata, não mata, pelo amor de Deus. Para de atirar. Portador, vamos lá pra fora. Só fui eu que caí da cal? Uhum. Sim. Burrice. Não sei. Ah! Calma. Ai, cacete, meu cu. Vai, mata, 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 mata. Mata não, mata não. Não mata não. Não mata não. Pode matar. Pode matar ele ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vai atirando no croata, cacete. Eu acho que alguém errou um tiro. Um tiro de bazooka, eu também acho. Calma, Derek. Tô calmado. Vai, vai. Pode ir. Ah. Duas, três. Vai, sai, sai, sai. Ai, mais um eu morro, galera. Mais um é do Titi mata, hein. Mais um eu morro. Ai, que desistiu. Olha o Marechão fodido. Quer apostar que o Marechão vai poder correr? Vem. Pague o Ogro de novo, hein, galera. Não vai, não. Não, não é Ogro, não. Ô, Dark. Quer dizer, é. Ô, Dark, deixa eu te falar. Você vai ter que dar as três bem dadas, porque talvez ele não morra com três. Não, isso daí ele acha que mata com duas, velho. Não, mata com duas até. Talvez tá no palo, cara. Moka, vem pra trás. Vai vir Ogro, vai vir Ogro. Vai vir Ogro. Claro que não. Moka! Não vai de Ogro, não. Peraí, os escravos estão com saca. Peraí, vai vir Ogro sim, vai vir Ogro sim, vai vir Ogro sim, olha. Vai vir Ogro, velho. Tô te falando, galera. Vai vir Ogro, velho. Vai vir sim, ele foi e voltou, eu acho que vai vir sim. Sai daí, Moka. Como tu sabe se vai vir Ogro? Porque ele foi e parou. Ele foi e voltou. Pode ser que venha, vamos ver. Ai não é morro. Ai não é morro, porque até ele esperar ir lá pro outro lado. Ó lá, falei? Pão, pão, pão. E depois disso é fúria, falei? Pronto, já, já era. Fudeu. Vou matar os Ogro rápido. É, vai ter que derrubar assim que... Quem tem arma de luz? Tá aqui atrás, pô. Tem arma de luz aqui atrás, velho. Vai, galera. Morreu um. Um Ogro foi pro saco. E o outro tá com a vida cheia ainda. Puta, Moker, aí não, velho. O Moker foi pro que mais, velho. Ah, pronto, fudeu. Não, não fudeu ainda. Caralho, mata o Ogro e quando o portador sair... Nossa, vamos lá. Cadê esse portador? Backzinho, agora, galera. Cadê meu perk? Quero meu perk. Puta merda. Fudeu. Saiu? Saiu, saiu. Então vai, ajuda eu aqui, galera. Calma, calma, Dark. Vai, vai, atira no Crota, vai atira no Crota, vai atira no Crota. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não. Que mentira. A vida do Dano, não, que mentira, velho. Caraca, como é que ele morreu, velho. Ah, não, vamos jogar um Crisol. Ah, é, vamos jogar um Crisol. Um tabaco bem massa pra gente poder... Vamos tentar o último agora. Não pega a espada A gente vai começar a tirar a vida do Crota Dá pra me reviver alguém aqui? Não Vai, não te revivi? Não Vai, galera Vai, vamos ficar aqui no sul O Bacon já tá atirando no Crota Então, então, vai Então, então Hum, velho, eu tava ali dentro Get out of here, guys Cadê esse portador? Portador, meu querido Por que você fode com o rolê? Taca alegra nada Discípulo de Marechal Rambo, né, velho? Calma, não pega a espada Ai, caralho Eu que vou abrir aqui, deixa eu abrir Ah, já peguei Então tá bom Atira nele Ó, minha sniper Vai, Dark Pode ir, Dark Aí, agora dá pra dar 4 Dá 4 Sai, sai, sai Aí, sai, sai Vai, derruba de novo Vai, na próxima Vai, derruba de novo Derruba de novo Vai, galera Vai, galera Vai, galera Pode ir, pode ir Vai, vai Boa Sai, nossa Sai, 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 não, 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 nossa Ele quase caiu, velho Nossa, velho Eu falei que dava, galera, porra oi, quase que eu dei especial no filho da puta tem que pegar um... você ia matar ele com uma espada eu ia, eu ia ser... eu ia matar ele com uma espada se você atirou de arma a vida eu ia ser um puta do tênis mas já que eu sou ruim eu não consigo ó a gente vai derrubar um e deixou agora agora se der certo, feio caralho, veio é, você fica lá... você tem que falar na espeta, se der certo, pode oi, dark, deixa eu te falar espera um pouco cara, que... afobação é você pegar espada? caralho, eu não espero mareschal, inspecionar todo mundo pra provar deixa eu explicar a situação oi, pera aí eu quero inspecionar todo mundo para ver se tem alguém zorg o que? a arma que você está usando agora eu to usando aquela metralhadora você estava usando a arma azul oi, zorg ae, foi eu, que horas deu Marechal, fuck, cara. Peraí, eu vou dar um tiro com a minha metralhadora. Peraí. Eu acabei de te inspecionar. Tá, agora eu vou te dar um tiro de... Vou dar um tiro com a miss, né? Tô só que eu te inspecionei agora. Tá, eu vou te dar... Não. Eu vou dar um tiro da do trovão. Olha o tiro. Faz alguns segundos, véi. Que eu te inspecionei. Sim, véi. Mas eu tô trocando as armas. Ah lá, galera. Cadê o... Cadê o... Ah lá, vai, vai, vai. Ó, ó, ó. O Proto já tá no meio, caralho. Marechal. Marechal. E se eu usar o senhor do trovão, derruba ele sozinho. Não, não derruba sozinho, não. Quer apostar quanto? Eu vou pegar a espada, pra pegar? Eu vou abrir a bolha, eu vou abrir a bolha. Abre aí. Então abre. Vai atirando nele, galera. Vai atirando nele. Vamos matar nessa. Peraí, Marechal. Eu não tenho. Eu tô esperando o Zorg. Vai, galera. Vai, galera. Atira nele, galera. Eu vou morrer aqui. Não, Tark. Eu sei. Eu tava levando o tiro. Pode ir. Vai. Vai dar. Vai, vamos derrubar duas vezes. Não tenho mais arma. Não vai dar. Aê. Aê, caralho. Conduz os bales. Galar, horne. Que que é isso, meu Deus? Nossa. Nossa, sim. Galera, isso aqui foi um tiro de foda. A gente tava gritando desde o domingo passado, não conseguiu. É isso aí. Se não fosse pelo boker, galera. Se não fosse pelo boker, a gente ia finalizado na segunda. Mas valeu, bolo. É, bolo. Bicadeira. Valeu, todo mundo. Foda e vai derrubar ele de fuzil de fusão da próxima. Larga o dedão no joinha. Larga o... Clique no joinha aí, galera. Retraga. É, dá like nessa bosta. Senta o dedão no joinha aí, caralho. Dá a joinha pra puta. Dá like nessa bosta. Mô, que tira a banana do cu. Pelo Rui Rui, pelo Marechal Rampo, pelo Dive. Inscreve no canal aí, galera. Logo, logo vai ter mais challenge. Inscreve aí. Olha essa de fiabundo aí no live, caralho. Que foi foda. Infiabundo. Inscreve aí que daqui a pouco tem mais challenge. Confere lá. Valeu, galera. Double penetration. Adeus.